Olá, eu sou a Tabata Romero, youtuber, confeiteira e especialista em docinhos fácil venda. Eu venho aqui no canal hoje trazer um vídeo muito especial em que eu vou te ensinar como calcular o preço do seu produto, seja ele qual for. Vale pra bolo, vale pra salgado, vale pra doce, vale pra tudo. Chegou o dia de você fazer as pazes com a matemática, porque afinal quem vai fazer a conta pra você é a calculadora, tá? Então chega de preguiça que hoje você vai aprender de uma vez por todas a maneira mais simples de você chegar a um bom preço que te faça lucrar. Você tem uma receita boa na manga, certo? Legal. Mas me conta, como que você está fazendo pra fazer dinheiro com essa receita? Colocando o preço que seu concorrente coloca? Colocando um pouco mais caro que seu concorrente porque o seu produto é mais bonito? Ou levando em conta que tá todo mundo em crise e você tem que baixar o preço do seu produto pra vender mais? Se você tá indo por um desses caminhos, saiba que você está fazendo errado. Uma das reclamações que eu mais recebo é Tábata, eu vendi todas as trufas que eu fiz, mas com o dinheiro que eu recebi eu não consigo nem comprar mais produto pra fazer de novo. Então alguma coisa errada aí tem, né? Se a pessoa tá vendendo e não tá tendo lucro, é porque ela não calculou direito. Então vamos lá, porque eu quero te ajudar. Essa conta é muito simples, mas eu preciso da sua total atenção pra você não se perder no meio dos números. Aqui eu vou utilizar, como exemplo, uma receita simples de bolo só pra ilustrar a minha conta. Antes de mais nada, você vai pesar todos os ingredientes. Sim, pesar na balança. Por isso é importante você ter uma balança. É o investimento que todo confeiteiro deve ter. Não adianta usar medidas de xícaras e colheres porque isso não vai te ajudar a calcular o preço final do seu produto. Para produtos líquidos, você vai utilizar copos medidores em que você consegue medir a quantidade de ml. Vamos supor que depois da pesagem na balança e no copo de ml, você chegou ao seguinte resultado. 300 gramas de farinha de trigo, 100 ml de óleo, 200 gramas de açúcar, 150 ml de leite, 2 ovos e 15 gramas de fermento em pó. E agora você vai calcular o preço que você gastou pra cada um desses produtos. Por exemplo, você comprou 1 kg de farinha, certo? Mas você não usou 1 kg nessa receita, você usou 300 gramas. Então você vai calcular a quantidade equivalente em gramas do tanto de farinha que você utilizou. A primeira coisa que você deve levar em consideração é que 1 kg é a mesma coisa do que 1.000 gramas. E a gente vai utilizar aqui esse valor em gramas. Nesse 1 kg de farinha, eu paguei 4 reais. Então em 1.000 gramas de farinha, 4 reais. 300 gramas de farinha é o valor que eu estou buscando. Então aqui a gente vai fazer uma regra de 3 simples. Então o valor de X, que é o valor final da farinha na minha receita, vai ser 4 vezes 300 dividido por 1.000. E essa conta é feita na calculadora, tá? Não precisa fazer nada na mão. 4 vezes 300 dividido por 1.000 dá 1.2. 1.2 é 1 real e 20 centavos. Esse é o valor final de farinha que eu utilizei na minha receita. A conta é sempre essa. Primeiro você transforma tudo pra mesma unidade de medida. Se você tem quilogramas, você transforma pra gramas. Se você tem litro, você transforma pra mililitro. E aí é só fazer a regra de 3. E agora eu vou fazer isso com todos os ingredientes. Se tiver recheio, se tiver cobertura, você também inclui esses valores, tá? E por fim, eu vou somar todos os valores que eu encontrei. Essa receita me custou 4 reais e 25 centavos. E pronto! Olha que maravilhoso! Você encontrou o preço bruto do seu produto. E esse é o segredo. Você encontra o preço bruto e a partir dele você calcula o preço final do seu produto, que você vai vender pro seu cliente. A esse preço bruto, você vai adicionar um montante de 25%. Chegou no preço de 4,25. Então você faz 4,25 mais 25% na calculadora. Esse 25% é equivalente a gastos que você não consegue calcular. Como gás, energia elétrica, água e até o detergente que você usa pra lavar sua lua. Então somando o preço dos produtos que eu cheguei, mais 25%, o meu produto me custou 5 reais e 31 centavos. E agora pra descobrir qual o valor que você deve vender o seu produto, porque afinal esse é só o preço de custo, você tem que lucrar em cima dele. Pra descobrir que valor você tem que vender, você pode seguir por dois caminhos. Multiplicar esse montante de 5,31 por 3. E aí a gente chega no valor de 15 reais e 93 centavos. Com esse valor você consegue lucrar 3 vezes. Ou segundo, se for um produto que tenha muitas etapas de procedimento ou que você tenha um trabalho manual mais delicado, você vai multiplicar esse valor de 5,31 por 4. Chegando ao valor final de 21 reais e 24 centavos. Esse é o valor de venda do seu produto com lucro de 4 vezes. Agora, se o seu produto for tipo trufa, tipo bombom ou se você vende bolos por fatia, você tem que fazer mais uma conta. Vamos supor que dessa receita de bolo que eu passei pra vocês, você conseguir tirar 10 fatias. Ou 10 bombons, ou 10 trufas, independente do seu produto. Aí você pega o valor final do produto que você chegou, ou aquele multiplicado por 3, ou multiplicado por 4, e divide pelo tanto de fatias que você conseguiu tirar. No primeiro exemplo, 15,93 dividido por 10, ficou 1,59 o preço da fatia. E no segundo exemplo, 21,24 dividido por 10, ficou 2,12 o preço da fatia. E aí você faz o mesmo procedimento pra sua trufa ou pro seu bombom. A conta é exatamente a mesma. Depois de chegar nesse preço final, você vai acrescentar também o preço da embalagem. Utilizou uma fitinha bonitinha? Utilizou uma forminha da Mago? Acrescente também. Então, por exemplo, você comprou ali um pacotinho de forminhas da Mago que vem sem forminhas e você gastou 3 reais. Então cada forminha vai sair 3 centavos. Sim, você tem que incluir esses 3 centavos em cada produtinho seu. A conta é a mesma regra de 3. Sem forminhas, 3 reais. Uma forminha, quanto? Só você multiplicar e dividir do mesmo jeitinho que eu te ensinei antes pra você chegar no valor da sua embalagem. Agora, só um adendo. No valor final, você acrescenta o preço da embalagem na íntegra. Você não coloca uma porcentagem acima. Afinal, a embalagem não foi você que produziu, não foi você que fez. Não tem por que você ganhar em cima dela. E agora, só mais um adendo. Se o seu produto for um produto especial, se ele for um produto pra intolerantes à glúten e lactose, ou se ele tiver ingredientes super refinados, ingredientes exclusivos, se tiver pistache da Noruega, se tiver amêndoa do Alasca, se tiver um produto super exclusivo, você também tem que cobrar por essa exclusividade. Então, depois de toda essa conta que a gente fez, multiplicando por 3, por 4, quando você encontrar o preço final do seu produto, você vai adicionar a ele um valor de 30% a 50%. Esse é o valor que a gente cobra por um produto exclusivo. É um produto único que você tem em mãos, então ele deve ser valorizado. Depois de fazer todas essas contas, se você for vender na rua, mãos à obra. É hora de colocar o seu produto numa cesta bem bonita e sair por aí, distribuindo e conquistando sorrisos. Se você for entregar em um estabelecimento ou em um evento, você também deve cobrar pelo transporte. Se você for de táxi, cobre o valor da ida e da volta. Se você for de carro próprio, você também vai fazer a continha da gasolina no mesmo molde da regra de 3. E aí você vai chegar ao preço do transporte que você deve incluir na íntegra, na notinha do seu cliente. Essa é a hora de você lucrar com o seu produto. Colocar o que você tem de melhor nas ruas e fazer o público desejar o que você tem e o que você produz. A dica que eu te dou é, coloque o seu melhor look, arrume seu cabelo, passe um perfume. Se você for mulher, passe um batonzinho. Vá linda, vestindo o seu melhor sorriso. O mundo vai querer comprar de você. O mundo vai se encantar pela sua felicidade, vai se encantar pela sua alegria, vai se encantar pelo seu produto. É isso que você tem que vender. Você tem que vender bem-estar, você tem que vender um produto que a pessoa vai se apaixonar. Ela vai olhar pra você, vai olhar pra sua alegria de estar lá oferecendo o que você tem de melhor e vai se conquistar na hora. É assim que você faz bons clientes. E outra coisa que você tem que colocar na sua cabeça. Quem tá comprando de você não tá te fazendo um favor. Quem tá comprando de você não te acha uma coitada. Ele tá comprando de você porque ele quer o seu produto, ele deseja o que você tem em mão. Então perca esse medo e saiba que você tá oferecendo o que você tem de melhor. E tem um mundo inteiro de braços abertos pronto pra receber o seu produto. Eu espero que você tenha gostado dessa fórmula. Eu espero que você aprenda a olhar pro seu produto com o carinho que ele merece, com o valor que ele merece. Aproveito pra pedir pra você se inscrever aqui no canal da Mago e também se inscrever no meu canal no YouTube. Que eu também tô por lá dando mais dicas de confeitaria e mais dicas de face-venda pra você. Tô aqui torcendo por você, vamos ficar ricos juntos, vamos ficar ricas juntas. A gente tem um mundo inteiro pra conquistar e a gente vai fazer isso junto. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.